O que fizeram com tu, filha? Legal. O que se trata? Se trata do estupro que tu cometeu com minha filha. Pai e filho lutam para defender a honra de Maria Antônia. Fernanda já saiu. O meu assunto é com você, covarde. E querem justiça. Você vai pagar tudo o que você fez pra mim, irmão. Amor Sem Igual